Olá, Sete Lagoas e região, tudo bem? Esperamos que sim. Hoje estamos aqui para falar da entrega dos primeiros 15 quilômetros duplicados da BR-135. A concessionária dessa rodovia, no trecho de Montes Claros, a Curvelo, pertence à Eco-135, um braço da Eco-Rodovias que administra várias rodovias pela região. Esse primeiro trecho duplicado, ele fica compreendido entre os quilômetros 614 e 598, que fica entre o posto Denise II e o posto Parada Paraíso. Essa duplicação, ela tem a finalidade de permitir uma maior segurança e maior fluidez no trânsito dessa BR, que liga a região norte do estado ao centro, uma região produtora de gêneros agrícolas, e que vai melhorar a segurança e atendimento ao usuário. Essa concessão, ela foi assinada, teve o contrato assinado em 2018, entre a Secretaria de Transporte e Obras Públicas do Estado e a concessionária Eco-135. Os investimentos previstos são de R$ 3,6 bilhões, com duração de 30 anos, e abarca 364 quilômetros de malha, que pega além da BR-135, em Minas Gerais, entre os municípios de Montes Claros, Engenheiro Navarro, Buenópolis, Augusto de Lima, Corinto, Curvelo, Joaquim Felício, Paraopeba, Bocaiúva. Também, a rodovia LMG-754, entre Curvelo e Nimutaba e Codesburgo, e a MG-231, Codesburgo e Caetanópolis. O projeto de construção da nova BR-135, ele tem a intenção de duplicar 133 quilômetros de vias, realizar a construção de novas passarelas, no total de 13, conservação das 41 pontes e viadutos e vias de ligação, construção de pontos de ônibus, melhoria da sinalização e construção de trevos também, de acesso aos municípios por onde ela tem passagem. Ela vai atender cerca de 630 mil habitantes que moram nos municípios pelo traçado dessa rodovia e ela tem um fluxo em média de 38 mil veículos por dia, principalmente de carretas, caminhões, veículos de transporte de carga que movimentam a economia de Minas Gerais. Assim, então, a duplicação da BR-135 vai trazer muitos benefícios, como a redução de congestionamentos, tempo de viagem mais curto, entre outros. No entanto, também pode trazer impactos ambientais e sociais que devem ser considerados e minimizados durante a realização desse projeto. Lembrando que esse projeto de ampliação tem a intenção de melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança, e qualquer problema existente na pista deve ser comunicado à concessionária Eco-135, que presta um serviço de atendimento 24 horas. Em caso de emergência, você pode ligar, quando estiver trafegando por essa rodovia, para o telefone 0800-01-35-135. Obrigado. 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 Obrigado.